Hélio, alguma novidade para os próximos dias aí, para os moradores de Santos em relação à Coab? Realmente agora, além do início de obras também previsto para o programa Meu Lar, para os funcionários públicos municipais, que é um empreendimento de 322 unidades, no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, nós temos agora previsto para esse segundo semestre, final de julho, começo de agosto, a início de entrega das unidades do conjunto Caneleira, Caneleira 4, que trabalha junto com o Santos Novos Tempos na questão da liberação de áreas de frente de trabalho, atende a um grupo de moradores do DIC, como era previsto, que aguarda também essas moradias por questão de incêndio desde 2010, e parte das famílias também do Caminho São José, que não puderam ser transferidas à época para esse próprio conjunto Pelé. Então, essa entrega agora é aguardada, ela tem um certo atraso já, então é uma notícia bastante positiva para essas famílias. E aí E aí E aí